Gente, bom dia. Eu tô preocupada. Em 2021, o São Paulo ganhou o título paulista em cima do Palmeiras. Palmeiras no mesmo ano foi lá e ganhou a Libertadores, né? Então, ok. Agora, esse ano, o Palmeiras ganhou paulista em cima do São Paulo. Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Nada! O São Paulo não tá na Libertadores. Ai! Tudo verde, família! Tudo verde? Ai, então tá bom. Tudo verde com vocês? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação que esse vídeo promete, né? Mal comecei, tá bom? Só antes, gente, queria anunciar aqui, trazer pra vocês uma coisa muito legal, tá? Que tá rolando, gente, uma rifa de uma camisa do Valdiv. Eu tô grafada por ele. Ai, eu queria essa camisa! Eu queria essa camisa, né? Vocês sabem a paixão que eu tenho pelo Valdiv aí. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E aí, uns amigos meus aí que estão rifando essa camisa, vai lá adquirir o seu número. Inclusive, se liga aí no videozinho que eu vou deixar aqui. Atenção, nação alviverde! Esta é a sua única chance de concorrer a uma super camiseta do Palmeiras na cor verde-limão. Autografada pelo grande mago Jorge Valdívia por apenas R$ 2,00. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal. Não perca tempo! Os bilhetes estão se esgotando! E vamos lá, gente! Vamos lá, que hoje é aquele vídeo que vocês gostam de zoeira. Vamos rir. Separei alguns prints aqui pra ler pra vocês, né? Porque eles contavam a vitória já antes da hora. A mão na taça, né? Metade da mão na taça. Enfim, tem muita coisa pra gente ler aqui. Tem o próprio Hernandes dando parabéns ao São Paulo antecipadamente. Bom, vamos por partes. Teve até vídeo aí da faixinha deles de bicampeão. Nossa, velho! Tem muita coisa. Você não vai embora desse vídeo, né? Você vai ficar comigo pra dar uma risadinha. Gente, ontem foi histórico, cara. O que aconteceu naquele Aliança Parque hoje... Você, palmeirense, já acordou? Já caiu a tua ficha o que aconteceu? Eu lembro que em 2015... Porque pra mim o clima de ontem foi muito parecido com 2015. O clima da torcida ali fora. Eu lembro que em 2015 eu não consegui estar dentro do estádio, né? Não consegui ingresso e tal. Então eu assisti do lado de fora. Dessa vez eu estava dentro do Aliança, sabe? Eu agradeço demais a Deus por essa oportunidade. Eu sei que tinha muita gente que queria estar ali dentro. Mas onde o palmeirense estava, o palmeirense torceu. O palmeirense mandou boas vibrações. O palmeirense acreditou. Ontem o palmeiras acreditou. Tanto a torcida como os jogadores. O palmeiras é o time da virada. O palmeiras é o time do amor. Parabéns, torcida. O que vocês fizeram no Allianz Parque antes do jogo também. Um dia antes do jogo foi sensacional. Vai ficar pra história. Que coisa linda. Gente, pelo amor de Deus. Hoje eu quero assistir tudo que é programa. Vocês sabem que eu não gosto de assistir. Mas hoje eu quero ver a cara de um por um. Hoje eu quero dar risada. Eu quero e vou dar risada. Tá? Esperei o momento certo pra fazer zoações. O torcedor do São Paulo já estava antes. Depois dos 3x1 lá. Eles já estavam gritando. Teve grito de campeão. Vamos começar por isso então. Vamos começar por isso. Né? Vou botando o videozinho aqui pra vocês. Assim que acabou o jogo lá no Morumbi. Eles gritando aí que era campeão. Que tinha acabado e tal. Esqueceram que tinha outro jogo. Esqueceram que tinha o Abel no comando do Palmeiras. Né? Respeitem o Abel. Respeitem os nossos jogadores. Isso foi histórico. O Palmeiras fez uma virada histórica. Histórico. O Palmeiras humilhou o São Paulo. Humilhou. Foi a primeira vez que eu vi um palco assistindo a um show. Primeira vez. Isso aconteceu na Alianz Parque, cara. Isso é lindo demais. Vamos lá. Vamos ler então. Ó. O Éder Rodrigues Lima falou o seguinte. Parte pra outra. Porque essa já era cheiro verde. Eu conto? Ou vocês contam? Avisa o nosso amigo Éder aí. Inclusive, tinha muito comentários aqui de São Paulino nos últimos vídeos, hein? Vocês vão ter a capacidade e a coragem de voltar aqui. Porque eu deixei claro. Ganhando ou perdendo eu vou estar aqui nesse canal, hein? Vou dar a cara. Vocês vão ter coragem de assistir esse vídeo hoje e comentar aqui. Porque pra tirar onda é muito homem, é muito mulher. Um monte de São Paulino foi me seguir lá no Instagram, quando o São Paulo ganhou de 3 a 1. Eu fiquei só na minha. Eu falei, ok, segue nós aí. Segue nós. Só ficaram olhando minhas postagens e tal. Tavam esperando o jogo, né? Pra tirar uma ondinha. Que tal páginas do São Paulo, que pegaram meu vídeo aí, há um tempinho atrás. Pega esse também. Divulga nós lá hoje. Divulga. Hã? Poste esse vídeo também. Vamos lá, dá uma moralzinha, dá uma audiência pra nós aí. Né? Bora. Vou continuar aqui então. Ah, o Renato falou o seguinte. O Palmeiras vai perder para o São Paulo no domingo e o Abel vai embora. O Abel vai embora do Palmeiras. Cá, 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 cá. Aí ele acordou, né? E percebeu que o Abel tem um contrato com o Palmeiras até 2024. E aí ele chorou desesperadamente. E aí você nunca mais ouviu falar do Renato. Hã? 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 Tayan Furtuoso falou que medo. Bom, que medo do Palmeiras. Sabe? Nem escrever. E do seu estádio. Tamo tremendo. Tremeram. Tremeram as pernas. Mas tremeram tudo. Tremeram. Ficaram com... Igual disse o Danilo, né? Se cagaram. Alguma coisa assim o Danilo do Palmeiras falou. Se lascaram. Se lascaram. Cadê o São Paulo? Tô procurando. Cadê as tricas? Não vi São Paulino hoje. Não vi. Não teve um... Não teve um... Pra me mandar mensagem lá no Instagram. Não teve um... Um corajoso. Um. Né? Então. Aí quando eu falei que era modinha. Que só aparecia na vitória. Me xingaram. Cadê? Comenta hoje aqui. Vai lá no Instagram e manda mensagem. Manda parabéns pro Palmeiras. Como eu mandei. Como eu falei parabéns pro São Paulo no outro jogo. Que tinha jogado muito sim em cima do Palmeiras. Mas agora foi a nossa vez. Humilhamos o São Paulo. Na Alianz Parque. Humilh... Humilhamos. Vocês vão lembrar disso pra sempre. Vocês podem ganhar aí no Campeonato Brasileiro. Quando a gente se enfrentar novamente. Podem. Mas não vai superar. Isso é histórico. Foi uma final. Esses 4x0 em cima de vocês na Alianz Parque. Fora o show. Foi 4x0 fora o show. Era pra ter sido 5. Né? Era pra ter sido... Se tivessem dado aquele pênalti lá em cima do... De quem? Nem lembro quem foi. Mas era pra ter dado aquele pênalti. Que foi a mesma coisa que aconteceu no outro jogo. Enfim. Serve pra um. Não serve pra outro. Mas ok. Depois falam que é choro meu. Inclusive o Mário. Vou falar em choro. Mário e Júlio. Como choram. Vão ser amassados de novo. Pra acabar de vez. Com esse chororô. Ô Mário. Tá chorando aí Mário? Você tá me assistindo Mário? Você quer um lencinho? Quer enxugar as lágrimasinhas? Hum? Hum? Quem tá chorando? Bom, não sou eu. Talvez de alegria, né? Mas de tristeza é você, meu querido. Bom, vamos lá. Wesley e Manuel. Nosso tricolor tá com uma mão na taça, meu amigo. Uma mão na taça. É. Bom, uma, né? Esqueceram que pra levantar a taça tem que ser duas. Então a outra mão. Não tinham colocado ainda, né? Foi do Palmeiras. As duas mãos assim na taça levantando. Foi do Palmeiras. Foi do Palmeiras. Sinto te informar, viu? Sinto. Desculpa estar te dando essa notícia nesse momento. Mas as duas mãos aí foram do Palmeiras, tá? Wesley e Emanuel. Gabriel Maia falou, na moral, o Sene tá sendo melhor que o Crespo. No Paulistão. Sério. Já fez 3x1 na ida agora. Vamos fazer mais dois na volta. E ser bicampeão seguido. Vamos, São Paulo. Vocês contam pra ele aqui o placar final? Vamos ver se ele sabe contar. 1, 2, 3, 4. Nenhum golzinho de honra vocês fizeram. Chacota, piada. Vamos lá. O Luiz Antônio ganhou o maior. O que tem o Mundial. O que tem Copa Sul-Americana. E que tem Kaleri no time. Guarani da capital. Piada. Inclusive, né? Um vai tomar naquele lugar para o Kaleri. Tá? Que fez aquilo com o moleque lá. Se fosse meu filho... Ai, Kaleri. Você ia se arrepender de ter feito isso. Inclusive, saiu o vídeo do celular do menino. O menino mostrando. O menino não tava fazendo nada demais, gente. Nada. Ele só tava filmando. Ele não falou absolutamente nada. O Kaleri passou. Bateu no celular. Derrubou o celular do moleque. É um completo otário. Não aguenta perder? Peida. Não aguenta? Chora. Chora, Tricas. Chora. Chora. Respeita aqui, ó. Respeita. Isso aqui tem história, ó. Essa camisa tem história. Respeita. Continuando. Ah, gostei, ó. Uma mão no jogo. E a outra na taça, né? Bom, já que eles querem usar trocadilhos aí com o que aconteceu lá com o mendigo. Todo mundo tá sabendo dessa história, né? O Verão postou o seguinte. Que o mendigo deu uma nova entrevista dizendo que o São Paulo... O São Paulo apanhou mais que ele. Deixa sua risada, véi. Tá muito engraçado. Não, não. Deixa sua risada aqui, cara. Deixa sua risada aqui. Ai, ai. O Rafael. Eu avisei antes. Ha, ha, ha. Palmeiras, minha piada é você. Hum, legal. O Thiago Paiva. Palmeiras nunca ganhou uma final do São Paulo. KKK. Freguês Eterno. Nossa. Só correram de campo, só. Só correram, né? Arrancada heroica. Só correram. Só mais nada. Absolutamente mais nada. Só isso que aconteceu. Tomaram de 4 ontem. Dia 4 do 4. Ai, que delícia, gente. Hoje às 4 da tarde eu vou lembrar. Dia 4 do 4, às 4 da tarde. Se você estiver assistindo nesse horário o vídeo, deixa aqui nos comentários. Wesley Souza. Na cabeça do palmeirense, o Palmeiras vai jogar sozinho, sem adversário. Exatamente. Foi o que aconteceu na Lions Park. O Palmeiras jogou sozinho mesmo. O Everton não defendeu nenhuma bola. O Palmeiras jogou sim adversário. O adversário do Palmeiras talvez fosse o telão que estava ali atrás, que recebeu mais bolas do que o São Paulo. E o Paulo, o último aqui, o Paulo Vrena, Caleri jantou vocês. Aonde? Quem é Caleri? Nunca ouvi falar, né? No Globo Repórter, é Globo Repórter, né? Que passava aquele... Aonde... Onde viu? Onde está? Desapareceu? Onde encontraram Caleri? Quem é Caleri? Da onde veio? Gente, o futebol é hilário demais, cara. Hoje eu poderia estar aqui me lamentando, revoltada, realmente chorando, mas hoje eu estou aqui feliz pra caramba. Ah, faltou o do Hernandes. Já ia até finalizar o vídeo. O Hernandes... Hernandes, eu falo Hernandes. O Hernandes que colocou... Caraca, coisa linda! É tricolor, né, Sapir? Parabéns pelo Bipaulista, o São Paulo, todos atletas e funcionários. Bom demais ver o Rogério Senna ganhando com o tricolor, né? Ele esqueceu que tinha outro jogo, gente. O melhor ainda foi o Everton, tirando onda depois no final, ontem, né? Falando do Hernandes, dessa postagem do Hernandes. E pra finalizar, gente, hilário demais. Olha o videozinho aí de bicampeão, da faixa de bicampeão dos caras, né? A confiança que eles estavam... Lógico, eu acho que realmente, se você faz um resultado, você tem que ter realmente uma confiança no seu time, né? Você nunca vai esperar que o time amarele da forma que aconteceu. Com o São Paulo ontem. Mas sempre mantém os pés no chão. Vocês lembram quando o Palmeiras ganhou de goleada lá contra o River, né? Do River. E a gente deixou muito claro no canal. Calma, é um time forte. Em casa, a gente vai ter que ter cuidado. Não pode bobear e tal. O torcedor do Palmeiras sempre manteve os pés no chão. Nunca vi torcedor do Palmeiras gritando. E é campeão antes dos 90 minutos, tá entendendo? Inclusive, ontem a gente esperou os 45 minutos do segundo tempo, ganhando de 4 a 0, pra começar a gritar é campeão. É isso. É pés no chão. Soberba não. Que eu vi torcedor do São Paulo falando que a torcida do Palmeiras é soberba. Soberba é a puta que pariu. Não tinha nem... Torcedor do Palmeiras não é soberbo, não. Quem é soberbo são vocês. Não é vocês que falam que são soberanos? É porque a gente é soberano. Eram, né? Eram soberanos, né? Porque hoje em dia, a única coisa que vocês são é chacota. Inclusive, a nova chacota do Palmeiras, né? Paramos de falar um pouquinho do Flamengo agora pra falar do São Paulo, da chacota São Paulo. Filho, ô amigão, ô palmeirense, deixa aqui embaixo a tua risada, teu comentário. Tire onda aí com o... O vídeo ficou longo, mas vale a pena, né, gente? Tire onda hoje com o torcedor de São Paulo. Provavelmente você não vai ver ninguém na rua, nem amigo, nem nada. Todo mundo que mandou mensagem pra mim já assumiu. Então, provavelmente você vai ter que procurar pra você fazer aquela zoeirazinha. Mas eu já deixei a minha aqui porque eu tava assim, ó, aguardando esse momento. Aguardando. Quando eu falei da faixa, vários, vários canais, é... Canais, perfis no Instagram, páginas, pegaram aquele vídeo e zoaram. Mais zoaram, que eu falei da obsessão lá, que são arrogantes e tal. Vocês viram a faixa ontem, lá dentro do estádio? Hã? A sua história é minha esmola, né? Palmeiras fez vaquinha aí pra vocês não falirem, pra vocês não acabarem. Então, a sua história é minha esmola. Rá! Beijo, avante palestra, tchau! Tchau!